Eleições 2012, há três dias do segundo turno, o candidato José Serra do PSDB e Fernando Haddad do PT continuam a trocar farpas. O candidato do PSDB visitou o Instituto do Câncer na Zona Oeste. As últimas pesquisas mostram que pouca coisa mudou na intenção de voto do paulistano desde o início do segundo turno. Apesar de uma ligeira evolução nos números, Serra está a 15 pontos percentuais atrás de Haddad, segundo o Datafolha, e 13 pontos atrás, segundo o Ibope. No primeiro turno, as pesquisas previam tudo menos que eu ganhasse no primeiro turno. Há muita gente que não decidiu o seu voto, muita gente que se absteve e que agora votará, e eu estou muito confiante. E além do mais, eu nunca me debruço a analisar pesquisa por pesquisa. Não, não é que eu não dou bola, eu não sou analista de pesquisa. O Tucano voltou a relacionar o adversário ao Mensalão. Eles estão tinindo para vir aqui agora se alojar em São Paulo. Os desempregados do Mensalão, se o PT ganhar, já terão emprego aqui em São Paulo. Eu não vou responder a ofensas. Fernando Haddad, que hoje esteve com os imortais da Academia Paulista de Letras, afirmou que não vai antecipar o debate sobre cargos, porque ainda não venceu a eleição. Isso tem momento certo de fazer e, antes de tudo, o estabelecimento de critérios. É a primeira providência que você tem que tomar só depois da eleição, porque nós estamos em campanha. É um pés no chão. Fernando Haddad também comentou a proposta do adversário dele de ampliar a validade do bilhete único de 3 para 6 horas. Disse que não houve planejamento, já que a ideia não consta do programa de governo de Serra. Foi lançada de última hora, ontem, há 4 dias da eleição. Ele não estudou esse tema, não estudou esse tema profundamente. Haja visto o dia que ele anunciou, ninguém entendeu muito bem ainda o que significa, mas é um remendo da minha proposta. É aquela mudança de última hora, ao sabor das questões eleitorais. Quando perguntado, José Serra se esquivou, irritado. Por que o senhor optou por apresentar essa proposta no fim da campanha? É a pergunta que o Fernando Haddad faz. Pergunte a ele, ele dá a hipótese. Ele deu a hipótese. Obrigado.